Olá amiguinhos, hoje eu tô aqui no Roseville, é um joguinho que é igual a Bloxburgo, mas você não tem que pagar Roblox De construir, você pode adotar pets, olha aí que legal, é uma cidade, você pode construir uma casa Todas essas coisas você pode fazer nesse jogo, tá muito legal Deixa eu entrar no servidor e mostrar pra vocês Então amiguinhos, quando você entra no servidor, aqui tá o chat Você entra no servidor, você vai escolher um lugar pra viver, uma residência Esses lugares perto da praia, você tem que pagar Roblox, tá vendo? 150 Roblox Mas você pode escolher um lugar na cidade que não tem que pagar, como esse aqui Aí, reclamei a minha casa, em 4 horas eu vou ganhar 600 dólares Você entra aqui cada dia, você ganha dinheiro Ok, então, a minha casa é essa pessoal Mas quando vocês começam a jogar o joguinho, a casa de vocês vai ser uma casa que eles dão grátis E tá bem legal também, tá bonitinha Essa é a minha casa, tem uma porcariazinha, um cocôzinho aqui no chão Deixa eu limpar Então, essa é a minha casa E gente, como que você consegue casa? Aqui, você vai ganhar uma casa grátis Mas também você pode vir no mercado e comprar grátis Comprar casa, não é grátis, tem que comprar E são dinheiros do jogo, ok? Então, você pode escolher, você tem isso de 43 mil, ok? Só que eu gostaria de poder ver as casas antes de comprar, né? Mas é isso aí, gente, você pode comprar a casa Essa eu paguei 25 mil E eu montei um negócio aqui, pessoal, olha aí que legal Então, meu negócio me gera dinheiro Por exemplo, eu acabei de entrar e eu ganhei 18 Mas tá chegando gente aí, ó, e vai comprando coisas De vez em quando eu tenho que carregar isso aqui Tem que colocar mais produtos, tá vendo? É uma loja e uma loja de roupa Uma loja de comida e de roupa Como que eu fiz esse negócio? Eu vim aqui casa Builder e moldo, construir Olha aí, gente, eu posso construir Tá vendo? Eu comprei essa casa Agora eu ia falar com você sobre as lojas Eu comprei essa casa, olha aí Mas eu também posso construir ela Eu posso aumentar a casa se eu quiser, tá vendo? É igualzinho o Bloxburg Olha aí, paredes, tá vendo? Eu não sei construir ainda não Porque eu acabei de entrar nesse jogo Mas tá legal, super legal Ok? Eu aperto o Xzinho Aí eu paro de editar Tem alguém tentando entrar na minha casa? Quem é? Tem alguém tentando entrar na minha casa? Viu? As pessoas podem andar na sua casa Enquanto você tá fazendo Ok, deixa eu explicar pra você Tem neve aqui, não? Por que eu tenho neve? Eu coloquei aqui ground, material Eu comprei neve Mas eu posso comprar água também Eu comprei água e depois coloquei neve E quanto é a neve? Ok, são dois mil Aí eu comprei Todo jardim tem neve Se você comprar água Esse é água Todo jardim tem água Você pode fazer uma piscina Do tamanho que você quiser Ok? Do jeito que você quiser Tem concreto Tem pedras Tem areia Olha aí Tem o andar de baixo O bencimento Tudo você pode comprar Também, gente Aqui em imóveis Negócio Esse aqui Eu comprei Por 349 Roblox Mas também é 50 mil Do dinheiro do jogo Você compra esse Você pode montar uma loja Aí depois você tem que comprar essas coisas Eu comprei esse Mas eu tinha que ficar na frente Do caixa Pra poder receber Então eu decidi comprar Esse aqui Que o homem tá dentro Tá na frente Só 25 mil Eu tenho Eu gastei 4 mil Comprei uma coisa de roupa Comprei uma coisa de comida E comprei O letreiro De abrir É aberto e fechado Tem gente que fica milionária Aqui com essa coisa Porque se você colocar Esse hominho aqui Ele fica trabalhando E você pode trabalhar No outro lugar também E ganhar dinheiro Então aqui tá Aqui são os telhados Entendeu? Você pode fazer telhado Na sua casa Aqui são os móveis Olha aqui Camas Eletrônicos Cadeiras Mesas Decoração Banheiro Jardim Você pode usar Sua criatividade Muito legal O joguinho é igualzinho Bloxburg Pessoal Só que é grátis Até a mochilinha Gente É grátis Por exemplo Você vai aqui na mochilinha E editar seu avatar E todos esses cabelos Essas coisas Tudo são grátis Tá vendo? Você pode mudar de cabelo Eu não vou mudar de cabelo não Porque eu gosto do meu cabelo Você vai mudar de roupa Se você quiser Tá vendo? Você pode vestir outra roupa Calça O que você quiser aqui Tudo é grátis pessoal E também você pode colocar chapéu Coisas na cabeça Tá vendo? Um unicórnio Eu posso colocar na cabeça Uma menininha Olha gente Eu coloquei uma carinha de monstro É a carinha que a Aline Estava me assustando Uma máscara Aqui Olha Você pode colocar na cabeça Isto Tá vendo? Você pode colher seu cabelo Carinha É grátis Você pode ser uma adolescente Uma adulta Uma adolescente Uma criança Um bebê Olha aí que gracinha Eu vou ser uma adolescente Confirmar E aí tá Muito legal o jogo E também nessa mochilinha pessoal Tá aqui animações Essas são as danças Essas são as emoções Por exemplo Eu posso dançar Eu posso fazer emoções Feliz De saltinho Tá vendo? E vou seguir dançando Outra emoção Jorando Tá vendo? E muitas coisas não estão em inglês Eu sinto português Eu sinto muito Ok E também você pode usar as coisas dessa mochila Como eu tenho dinheiro Eu tenho ursinho O que mais? Eu tenho um skate Que serve Gente Pra andar Olha aí Uou Olha a menina Essa é a casa que vocês recebem grátis Quando vocês entram no jogo Gente Essa é a casinha É totalmente grátis A menina tá construindo Tá vendo? Ela tá fazendo Eu posso andar aqui Enquanto ela tá construindo Ela tá E tá aumentando a casa dela Tá vendo? Ela tirou aqui a parede Então é igualzinho o Blacksburg Só que eu acho que é melhor que o Blacksburg Porque tem muita coisa pra você fazer aqui Olha aqui Essa mochilinha Eu tenho uma motinha Uau Minhas filhas não querem nem saber jogar comigo Gente Então eu tô aqui sozinha Deixa eu andar pra trás A minha Ficou presa aqui, gente Deixa eu ver Então eu ganhei Tô ganhando dinheirinho Enquanto eu tô brincando Tá vendo? Quanto eu ganhei aqui já? Eu ganhei 264 dólares Olha aí, gente Vocês podem ver outras casas Olha aí que legal Que o povo construiu ou comprou Olha aí que legal a casa dela Tá vendo? Só eu dar uma olhada Ela colocou neve no chão Olha, igual que eu Olha aí Você pode ver pela janela Olha a casa dela Que linda Ela tá deixando eu entrar, será? Ela deixou eu entrar? Olha aqui Ela abriu a porta pra mim Tem um piano aqui, gente Olha Piano tá preso Aqui tem o segundo andar Olha que legal Ela colocou o lavador e a secador aqui Que legal, verdade? Muito legal a casa Ela tá mostrando a casa pra mim Ok Olha o quarto Ela tá construindo, gente Aqui tem o banheiro Nesse lugar aqui Ela tá limpando o chão Gente, o jogo é exatamente igual A Bloxburg Deixa eu perguntar pra ela Se ela fez a casa sozinha Então se eu posso ver mais Que ela se morre Ela abriu as portas Olha aqui Ela disse que é difícil construir Vamos ver Eu vou aprender a construir Pra ver como é Tem um andar de baixo Tem um outro lugar aqui O que é isso? Ok É um teto Olha que legal, gente O que mais que ela tem embaixo? Deixa eu ver aqui Tem um jardim Aqui tem uma cozinha Olha, ela tá construindo A casinha dela Que legal Ah, tem neve Gente, é neve no pátio inteiro Que legal Igual que a minha Muito legal E essa é a minha casa Eu tô ganhando dinheiro E pessoal Também O que vocês podem fazer Aqui nesse lugar Olha só Vocês podem trabalhar Essa maletinha aqui Vocês encontram um trabalho Você tem esses lugares Pra trabalhar Olha Todos esses lugares O meu favorito É o táxi Porque eu ganho 400 ou 600 dólares Por cada vez que eu entrego Uma pessoa Eu levo uma pessoa Pro lugar E depois eu vou fazer um vídeo Ensinando vocês Como fazer isso Mas tá super legal Se vocês encontrar um trabalho Como eu já tenho o táxi Você coloca aqui Ir pro trabalho Você já vai pro trabalho Olha aí Me levou Meu trabalho é esse Entendeu? Então aqui eu vou trabalhar Gente, eu não vou trabalhar hoje não Só tô mostrando pra vocês Como é que é o jogo Tô saindo da equipe Olha, tá cheinho Nossa senhora Hoje não Hoje é meu dia de férias E também você pode voltar pra sua casa Ir a casa Você teleporta a casa E você pode vir e mudar seu carro Quando você compra Você entra no jogo Você ganha uma casa sim E você ganha um carro O carro tá aqui Só você entrar e responder o carro Ok? É grátis Então eu tenho aqui Quanto eu já ganhei? Gente, já ganhei 600 Deixa eu ver 391 Ok Aqui é a minha garagem Aqui eu tenho um carro Você clica é e responde Aí tá Você tem que entrar no carro Pra você pegar e editar seu carro Por exemplo Eu entro no meu carro Aí eu vou personalizar Eu posso escolher as cores que eu quero Negro Rosa Esse Ou vermelho Vermelho Essa cor eu comprei Entendeu? Eu gosto da cor normal Nenhum Ok Aqui é E eu posso dirigir meu carro Eu sou muito ruim pra dirigir carro Gente Nem vou mostrar E deixa eu mostrar minha casa pra vocês Então Essa casa eu comprei Aqui tem o lugar de colocar sapato Aqui tá a garagem Ok Aqui tá a minha sala A televisão funciona Você pode mudar de canal Ó Tá vendo? É só esperar Ui Eu tenho que pagar contas Tá vendo? Acabei de pagar contas Me cobra contas Gente Então eu vou pagar Ó Tô lascada Aqui é o banheiro Aqui é O meu pátio Eu tinha uma piscina aqui Mas eu coloquei neve Eu já expliquei pra vocês Como eu fiz Aqui é um ginásio Tá vendo? Aqui as coisas funcionam Olha que legal Eu faço exercício Que legal, verdade? Tá super legal a minha casa Adorei, gente Adorei a casa Eu comprei E também, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês E também, pessoal Aqui você pode adotar pet Pet shop Tá vendo? Me vou transportar Com pet shop Aí aqui eu posso adotar um pet Deixa eu falar Com ela Eu quero Tem que pagar, gente Eu quero um cachorro Comprar Me deu uma tartaruga, gente Ok Eu queria um cachorro Colocar o nome Colocar Lily Ok Use this pet Ok Usar o pet Aí tá Eu tenho uma tartaruga E ela me segue pra todo lugar A gente vai uma tartaruga Eu comprei por 3 mil Tá vendo? Ganhei uma tartaruga Eu queria um cachorro Foi sorte, gente E esse lugar aqui Tem muito lugar pra vocês conhecerem Eu vou juntar com as minhas filhas Agora Então aí eu mostro pra vocês O restante das coisas Tá muito legal E amiguinhos Aqui do lado Estão as necessidades Igual que o Bloxburg Você necessita tomar banho Você necessita comer Você necessita dormir Se não baixa sua energia E você fica malzinho Ok? Fica feinho Todo sujo E aí Você tem que tomar banho Comer e dormir Igualzinho o Bloxburg Eu adorei esse vídeo Ok? Adorei esse jogo O vídeo também Tá muito legal Adorei Tem o pet Pode ser uma criança Tá muito legal Pra você jogar roleplay E juntar com seus amigos Vamos lá Que eu vou juntar Com as minhas filhas Olha, Liz Eu necessito ir na loja Comprar comida Que eu não tenho nada Na geladeira Deixa eu ver Eu ainda tô perdida, gente Avatar Você pode ser um bebê Gente, olha aí Que legal Confirmar Gente, agora eu sou um bebê Vocês cuidam de mim, hein Porque eu sou o bebê Mais atentado que tem nesse mundo Sou um teenager Ok, Thaís É minha mãe Cadê minha mãe? Mãe, 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 mãe Olha aqui Onde que eu fui parar? Mãe Oh, mãe Gente, ela é do meu tamanho Mãe, você tá fingida Eco 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 E esse bichão aqui desse tamanho? Ah, não Eu não conhecia, não Já Já não conhece essa mãe Eu vou voar aí Nesse balão Eu não sou sua mãe Olha o meu tamanho Olha o céu Ok, melhor Tá trocando de roupa Me pode levar pra Pra comprar algo Ai Como é? Vocês tem casa? Me leva na casa vocês Tem comida lá Você comprou, Lizzy? Ela comprou uma casa, gente Um tele-teto, Lizzy O que passou? Você tá construindo, Lizzy? Lizzy Tá construindo essa casa O balão tá me levando, Lizzy O balão vai se pesar aqui Ok, vamos lá Olha, essa você pode conduzir com o mouse Vamos, Lizzy Vem O que chegou na casa? O que? Como? Olha isso Peraí, deixa eu vir aqui E aí E aí E aí E aí Entramos na casa Ok, deixa eu descer da moto Não, a gente só quer ver a casa dos outros Senão a gente não pode passar pro YouTube Por que você tá entrando na casa dos outros? Olha aqui a casa que eles construíram, gente Oh my gosh Como que você vai? Ok, tô subindo, tô subindo, tô subindo Olha, ela colocou uma escadinha até lá no céu, moça Olha aí Olha aí a casona da mulher Tem como a gente sneak pela porta, Lizzy? Aí tá o carro dela Sai daqui, gente Aí desce aqui, ó Ela construiu essa casona Não, ela comprou Ah, ela comprou? Olha aí, gente A gente sneak na casa dos outros, olha aí Não A gente pega a mochila E pula no mundo Yeah Se eu colocar mais coisa, vem mais gente Olha, até eu venho comprar, gente Eu tô comprando Olha aí, eu ganhei 126 Olha aí, eu tô comprando roupa Eu saí sem um container que eu queria Chegou outra Ai, mas, gente, que legal Pra mim, esse joguinho é muito melhor que o Bloxborn Muito legal É só nascido a aprender a construir aqui E voltar a mostrar pra vocês Então se inscreve no canal Deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau